Fala cambada, beleza? Olha eu aqui, travês. Seguinte, você lembra que no vídeo Para que serve o Linux eu mencionei de um livro? E era de um oficial das Agulhas Negras de Goiás e... E disse que era o melhor livro de Linux que eu já li. Eu não mencionei porque eu não tinha autorização da editora pra mencionar o nome do livro nem do autor. Mas, bom, a editora entrou em contato comigo e fechei parceria com ela, que é a Editora Nova Tech. Eu agradeço a Editora Nova Tech por essa oportunidade. Bom, eles me mandaram um exemplar de um livro novo que eles estão lançando, que é Aprendendo o Docker, da básica aorquestração. Acho tão da hora essa palavra. Orquestração. Bom, esse livro foi escrito pelo Elton Figueiredo, que não tem nenhuma foto dele aqui, mas ele é formado em telecomunicações pelo Instituto Senai e tem até o CREA. Bom, nesse livro, você vai aprender o que é o Docker, o que são containers, vai aprender como instalar o Docker, os primeiros passos com o Docker Host, criar seus primeiros containers, os principais comandos e comandos interessantes, volumes e redes no Docker, a orquestração... Orquestração? Vai aprender sobre o Docker Run, o Docker Machine, o Docker Swarm. Bom, e é isso. É um livro da hora, gostei pra caramba. Obrigado, Editora Nova Tech. E eles me mandaram com as seguintes propostas, que eu poderia sortear, ou então, eu posso oferecer cupom de desconto. E eu preferi ficar com o livro pra mim, vocês acham? Bom, mas de qualquer forma, tá aí disponível, a Editora Nova Tech deixou um cupom de desconto pra quem for comprar os livros deles, tá? Basta colocar lá, toca do Tux, que você vai ter 20% de desconto na compra. de qualquer livro, tá? Não é somente esse aqui do Aprendendo Docker. Qualquer livro que você comprar da Editora Nova Tech, você tem 20% de desconto. E isso vai até mais ou menos dia 30 de dezembro, tá? Então é uma promoção limitada. Bom, já que eu não vou dar esse livro aqui que eu prefiro ficar pra mim, pra continuar estudando sobre Docker, já que eu fiz o curso, então eu vou sortear um outro livro pra vocês aqui na minha prateleira. Deixa eu ver aqui. Bom, vai ser esse aqui de Bash, que inclusive também é da Editora Nova Tech. É, livro da Nova Tech tem um monte. Então é isso, eu vou conversar com o Jonathan, a gente vê como é que a gente vai sortear esse livro aqui, tá? Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e... Falou! Tchau!